Oi galera do canal, mais um vídeo aqui, fazer o passo a passo aqui como que eu faço os quadros personalizados em MDF E galera, já tem um gabarito que eu desenvolvi aqui no Photoshop, quase mais de corte e tudo mais de sangria E aí, a arte já está salva aqui Vou mostrar para vocês Já fiz a impressão Lembrando que o cliente mandou essas imagens Por isso que ela está com um pouco menos de resolução É o seguinte, para fazer os quadros, daqui eu imprimo, né? E volta e imprimi daqui Então ó, vou mostrar para vocês qual configuração vocês vão usar Na impressora EPS, eu estou no EPS L355 Jato de tinta Aqui ó, você desmarca essa caixinha Deixa aqui ó, alto Papel Premium Photo Paper Gloss É o papel fotográfico Aí é só mandar para a impressora, eu vou mostrar para vocês o papel Eu estou usando aqui ó, o fotográfico da MUNDI 115 gramas Coloquei na impressora aqui galera Agora eu vou mandar para a impressão Botando o esquema Aí agora quando sair a impressão aqui eu mostro para vocês a qualidade Aí galera, saiu as impressões aqui ó Depois se a gente montar no quadro que eu vou mostrar para vocês a seguir Olha aí galera Epa Mostro aqui para vocês o processo ó Aqui está o plaquinho de MDF Vai ficar quadrado aqui, mas vai dar para ver Ó, os adesivos né Papel fotográfico 115 gramas Então aqui pessoal ó A gente vai Destacar Cada um tem seu jeito galera Eu faço assim Já coloco a cola para cima E eu enquadro aqui ó Já sei mais ou menos a altura que vai dar certo aqui embaixo ó Aí eu coloco Eu dou uma leve Inclinada assim ó Para que fica com menos bolhas Do jeito que eu faço assim É o jeito que eu consegui para ficar Menos torto possível E mais enquadrado possível Está vendo? Ó Ficou bem enquadradinho Agora aqui ó Encosto na base aqui Do jeito que eu faço galera Já fica meio sem bolha Mas é só para dar uma pressionada Está vendo? Então aqui pessoal ó Tem um macetezinho ó Que eu faço ó Aqui você Faz reto ó Se quiser Ou nos dois lados Você pode puxar um pouquinho Vou mostrar para vocês qual o formato que vai sair Vem um pouquinho para cima Vem para a extremidade Ó O formato que sai é Esse formato aqui ó Fazer isso nos quatro cantos Depois vamos voltar aqui para Já mostrar dobrando Olha pessoal Já fizemos ó Os quatro cantos Agora pessoal É só Apoiar aqui na base ó Virar para cima Dá uma pressionada aqui com a mão mesmo Que aí depois tem a laminação Então o processo é esse ó Porque como O MDF já é quase do tamanho do A4 Então vai ficar Quem não faz laminação Não faz um serviço da hora Porque Ele vai ter que Esse fundo aqui ó Ele vai ter que Fazer o acabamento na beira Aqui na bordinha Vai ficar mostrando aqui O Essa parte aqui ó De madeira né Então E mesmo assim também Quem faz Quem não faz laminação também Não presta um bom serviço Relacionado a quadros né Em MDF Porque desbota É claro que ficar no sol mesmo Com laminação Vai desbotar Mas se você Deixar interno Sem laminação Mesmo assim desbota Então eu gosto de fazer os quadros Bem laminados Quem Tem mais vídeos no canal aí Mas eu fazendo esse meio completo Aqui para mostrar para vocês Ó Pessoal Pessoal quem quiser aprender A fazer as coisas É só se esforçar Correr atrás E o resultado vem Não é com o tempo Eu mesmo invento tanta coisa aqui Já inventei tanta coisa aí No canal tem tanta coisa aí Quem quiser olhar Que eu já inventei Coisa que sai Coisa que demora para sair Mas o importante é você Saber fazer né Então tem muita gente pessoal Que já vende o quadro Assim ó Papel tem brilho Ó Bonitinho Não preocupa de laminar Porque é outro trabalho E Não querem gastar com isso Agora eu vou recortar ali Pessoal O papel fotográfico O papel transparente adesivo O adesivo transparente vinil Para que a gente faça a laminação Galera Bem na hora que a pessoa vai fazer o vídeo Some tudo né Some tesoura Estilete Então Fazendo aqui na pontinha De estilete ali Mas Ficando Meio torto Mas vai dar certo Dá para cobrir aqui ó Então aqui pessoal Eu mesmo faço o mesmo Processo ó Esse adesivo aqui 05 Adesivo transparente Eu uso para laminar Os quadros É o diferencial aí Eu faço o mesmo processo ó Eu destaco aqui Deixo na A cola para cima E baseado no tamanho Que eu cortei Eu vou lá e Enquadro Ó Enquadrei lá Aí eu faço essa Ó Tipo entortando O MDF Para ele ficar Mas mesmo assim Preciso passar o Aqui ó Eu encosto aqui na base Para o adesivo não grudar Na mesa de vidro Eu passo ó Eu passo ó Só que assim pessoal Do jeito que eu faço aí É só mesmo para aderir mais o adesivo aqui Mas vai ficar sem bolha 100% Olha Olha aqui E olha o brilho que dá Agora aqui pessoal O acabamento é a mesma coisa Sei Se eu vou conseguir mostrar Como é que está na frente né Mas aqui ó Ó Um pouquinho para cima E para dentro Pegando a pontinha aqui ó Um pouquinho para cima E para dentro ó Vai ficar em olho de falha Agora aqui faz em todos os lados E faz o acabamento Olha aí pessoal ó Quadro finalizado Olha que top Aqui no fundo pessoal Olha como que fica Bem acabado Bem protegido Aqui você põe em dupla face né Ó Aqui Aqui sim Aqui como é quadro Não é na É vertical É horizontal Então você pode pôr Quatro pequenininhos aqui ó Em cada ponto Ou dois Você que sabe Mas olha que top ó Agora eu vou fazer o outro ali Do Camaro E já era Esse é o vídeo galera Mostrando para vocês Como que eu faço Olha aqui ó Que brilho Como que eu faço os quadros Personalizado E se você está gostando Do conteúdo aqui pessoal Deixa o seu like aí Se quiser acompanhar a gente aí Se inscreva Né Para não perder os vídeos O canal aqui é de tudo um pouco Não segue um roteiro assim É do que vem na telha A gente está falando Está fazendo né Valeu E aí pessoal Pedi desculpa aí pela Cada alguém se incomoda Pela respiração no vídeo É Eu nunca tive Quer dizer Que eu saiba Eu nunca tive Covid Nunca tive sintoma Nem nada Mas depois da pandemia Eu fiquei assim Um pouco respirando Assim E talvez para quem Minha esposa mesmo Não gosta Não que ela não goste Ela meio que ela sufoca Também Se ela Assiste vídeo assim Igual Casa Grande falando Casa Grande conversa E todo mundo sufoca junto Né E eu Vendo os vídeos aqui Na edição Eu vi que está um pouco assim Mas Vai melhorando aos poucos Né Valeu Tchau